Evangelho de São Mateus capítulo 18 versículo 5 diz assim a palavra e quem acolher em meu nome uma criança como esta estará acolhendo a mim mesmo veja quem não gosta de crianças né quando elas estendem os seus bracinhos para pedir carinho para pedir atenção os adultos ficam encantados, ficam fascinados e elas merecem realmente todo respeito, todo amor, toda paciência, toda dedicação por isso é dever de todos cuidar dos pequenos porque a sua pureza, a sua inocência é o que existe de mais belo na face da terra cuide com muito carinho das crianças carentes, das crianças necessitadas elas precisam de você, elas precisam de mim, de todos nós pense nisso e tome paz nesse momento silencie um pouco converse com o Senhor e se coloca ao nosso lado quando nós entramos em oração faça isso agora, se precisar faça uma pausa aqui e que o Senhor te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo amém e nós deixamos um convite para o nosso encontro diário ao vivo todos os dias 18h30 no canal do Youtube Prof. Cláudio Silva é bem simples, Prof. Cláudio Silva, você pode procurar lá você vai nos encontrar ao vivo às 18h30 pelo Youtube, tá bom? convidamos a você para a gente rezar juntos e também meditarmos a palavra do Senhor e esperamos você em nosso próximo encontro com a palavra de Deus grande abraço grande abraço